Então, dentro do sexto mês, eu não vou substituir mamada por comida, nem comida por mamada. Porque dentro desse processo, eu sei que a aceitabilidade do bebê vai ser muito maior ainda para a mamada. Pensando na parte neuronal do bebê, a questão da saciedade ainda está ligada ao leitamento materno. Então, a quantidade de comida é muito relativa de bebê para bebê. Lembrar que dentro desse processo, até mesmo o movimento da língua do bebê, que nós chamamos de língua de baleia, vai interferir nesse processo. O que quer dizer isso? É um movimento circular. Assim que eu vou fazer essa introdução, parece que o meu bebê está cuspindo, parece que o meu bebê está fazendo careta. E na verdade, é o único movimento que ele sabe fazer. De maneira, às vezes, insistente. Doutor, meu filho só cospe. Doutor, meu filho não gosta disso. A gente sabe que, baseado nos estudos, principalmente na academia americana, são 27 tentativas. O que normalmente vai durar até o segundo ano de vida, para eu falar, meu filho não come tal alimento. Então, isso faz bastante diferença. Se inscreva no canal.